Eu sempre me senti meio inadequada, mas até então eu tinha uma vida funcional e estava tudo bem, né? As pessoas vivem sem saber de si, sem saber absolutamente nada de si, porque eu me achava tão inadequada. Inadequada. É com esse adjetivo que a Lana e a Apunirá definem as questões que a acompanham desde criança. A Lana só encontraria algumas respostas depois de adulta, quando finalmente entendeu ser dona de um cérebro atípico. No início, eu fiquei, meu Deus, então quer dizer que era isso? Isso responde a minha inadequação, a minha falta de... Eu acho que eu me sentia não encaixada. Antes de explicar o que era isso, a gente pede licença para comparar o cérebro de Lana a um Lego cheio de possibilidades, mas com todas as peças desmontadas. Quando digo Lego, me refiro a qualquer brinquedo que tenha blocos de construção feitos de plástico, madeira ou outro material independente de marca. Bem, vocês entenderam. O cérebro de Lana consegue criar conexões bem funcionais com esses blocos imaginários. Uma casa com janelas e portas, por exemplo. Também é provável que surjam simultaneamente vários projetos inacabados e uma bagunça considerável de peças espalhadas. A Lana tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Sim, TDAH. Esse transtorno é neurobiológico e costuma ser identificado na infância, porque é ali que ele começa a se manifestar. E sabe quando é que as pessoas que têm neurodivergência são diagnosticadas quando é criança? Quando o comportamento delas interfere na vida de outras pessoas. Quando aquele comportamento dela angustia o outro porque não é sobre ela. Porque ela está vivendo ali a vida normal dela. Para mim, aquele era o meu normal. Mas a descoberta precoce nem sempre é possível. A Lana cresceu, teve depressão na adolescência, se recuperou, estudou, teve filhos, se divorciou, se deprimiu de novo, até que somente aos 43 anos foi diagnosticada com TDAH. Um bloco desse Lego sem regras, até então invisível e que tanto a inquietava. E a gente leva a analogia do Lego para outro cérebro atípico, do Fábio Cisotti, Fabinho. Ele já é figura conhecida aqui, é o marido da Roseli, diretora de comunicação no Instituto Vidas Raras e apareceu lá na primeira temporada. Havia 20 anos que ele tinha o diagnóstico errado e tomava a medicação errada, por isso ele não melhorava, só piorava. Então hoje a gente tem o diagnóstico de síndrome de Tourette para o meu esposo e, para minha surpresa, o meu menininho de 9 anos também tem. Hoje, o Fábio assume protagonismo e nos ajuda a fazer a ponte entre as temporadas. Antes, os nossos protagonistas eram pessoas que conviviam direto ou indiretamente com doenças raras. Agora, os nossos entrevistados são neurodivergentes, que como o Fábio, podem ser raros também. Afinal, não vivemos fechados dentro de uma única caixinha. Nos próximos episódios, a gente vai explicar melhor esse tal conceito de neurodivergência. Antes, que tal maratonar a primeira temporada? Depois desse episódio, é claro. São histórias raras de pessoas que não se resumem às suas caixinhas, digo, aos códigos de suas doenças. Ah, aproveite para seguir a gente na sua plataforma de podcast. Assim, você será notificado quando sair os próximos episódios. Um por semana, não esqueça. Bom, voltando... O Fábio se descobriu com o cérebro atípico, depois de adulto. Ele tem síndrome de Touré, um distúrbio neuropsiquiátrico, caracterizado por múltiplos chiques, motores ou vocais. Voltando para a analogia do Lego, é como se o Fábio tivesse que empilhar um monte de peças iguais, mas sem ele querer. A síndrome de Touré minha vem desde quando eu tinha 8 anos, foi a primeira vez que surgiu, assim, 7, 8 anos. E eu fui conseguir o diagnóstico agora com 44, né? Fui num encontro, estava tendo de doenças raras, e lá tinha uma médica, uma neurologista, a doutora Sara, e ela percebeu algumas coisas que ela achou um pouco diferentes em mim. Alguns chiques que eu tinha, ela fez todos os exames, muitas perguntas, né? Muitas coisas assim. E aí ela chegou à conclusão que eu tinha síndrome de Touré. Olá, sou Leiberson Pedrosa, jornalista da IBC. Quem continua a me acompanhar nesta jornada é a Patrícia Serrão. Oi, de novo. Nas próximas semanas, a gente explora esses diversos arranjos de Lego na vida dos nossos entrevistados. Bloco a bloco, a gente reconstrói histórias de pessoas que se descobriram neurodivergentes depois de adultas. Episódio 5, raros e nada típicos. Neurodivergentes é o tema da segunda temporada de Histórias Raras, um podcast original da Rádio Agência Nacional. Para a criação do Histórias Raras, contamos com o apoio de produção de Simone Magalhães, sonoplastia de José Maria Pardal, design de Caroline Ramos e a revisão final de Bia Arco Verde. E nos minutos finais desse episódio, você encontra a escalação completa de quem nos ajuda a distribuir o Histórias Raras nas plataformas digitais e também na língua brasileira de sinais. Neurodivergentes, parte 1. Nem tão raro assim. Cérebros atípicos, neurodivergência e inadequação. Você já deve estar se perguntando se o TDAH é tão raro assim para justificar abrir a nova temporada. A resposta é nem tanto. A Associação Brasileira do Déficit de Atenção, ABDA, estima que o TDAH esteja presente entre 5% a 8% da população mundial. Numa hipótese mais conservadora, a cada 100 mil pessoas no mundo, 5 mil são afetadas pelo TDAH. Já no caso de uma doença rara, esse número se reduz para até 65 indivíduos a cada 100 mil. Deixando um pouco os números de lado, o que torna essa e outras histórias raras para a gente é a descoberta tardia de uma doença oculta, somente na vida adulta. O TDAH é um transtorno de causas genéticas que aparece na infância. Quando não é identificado e tratado corretamente, os sintomas podem ser confundidos com outras comorbidades, dificultando o diagnóstico. Foi o que aconteceu com a Alana. Durante a pandemia de Covid-19, aquela depressão lá da adolescência tinha voltado. Só que esse incômodo recorrente a fez buscar ajuda. O diagnóstico chegou para a Alana bem depois de ela ter feito duas faculdades, ter se casado, tido dois filhos, se divorciado, enfim, depois de ter vivido uma vida típica e ainda assim inquietante. O diagnóstico não veio para a Alana como se fosse um oráculo que tudo sabe. Mas por se tratar de uma doença, fez com que ela começasse a enfrentar melhor as características do TDAH, como se fossem feras arredias. E eu penso hoje em tratar os meus filhos para que eles não passem pelo que eu passei, para que as cargas que eu levei, os leões, eu digo que se uma pessoa mata um leão por dia, eu digo que eles matam três, no sentido figurado, na metáfora. E os leões imaginários da Alana continuam a renascer diariamente. Mas com diagnóstico, terapia, exercícios físicos e acompanhamento médico, ela pode finalmente domesticá-los e até chamá-los pelos seus verdadeiros nomes. E o primeiro leão é a dificuldade de atenção, que dificulta o foco em tarefas mais chatas e repetitivas. A outra fera é a hiperatividade, que não para quieta e está sempre tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a última fera é a tal impulsividade, que teima em fazer as coisas sem pensar. E aí você pensa, legal metáfora. Pardal, coloca um rugido aí para cada característica dita. Não, Pardal. Rugido de leão, né? Impulsividade. Hiperatividade. Dificuldade de atenção. Assim, para cada leão e esse piado teimoso de Pardal, temos uma característica de TDAH. Por essa lógica, logo, logo, esses leões vão virar gatinhos na mão da Alana. Só que, durante a entrevista, ela me lembra de um pequeno grande detalhe. Leões andam em bando. Você fala que tem que matar três leões por dia. Meu Deus, em relação à minha maternidade, eu vou dizer que são seis leões. Afinal, Alana é mãe. Diga-se de passagem, uma mãe neurodivergente. Bem que seria legal um capítulo à parte sobre maternidade e neurodiversos, né? Ah, é o que eu estou fazendo. Vai sair na próxima semana. Então, podem soltar as feras. Mas, voltando para a Alana... E você acha que ser TDAH teve alguma influência na sua maternidade? É mais difícil? Hoje, o meu TDAH... Eu estou investigando essas questões com a minha filha. Maia, durante a pandemia, ela faz terapia. Ela já fazia antes da pandemia e continuou fazendo para que as minhas questões não atrapalhem as questões dela. Alana é mãe de João Vitor, de 19 anos, e de Maia, de 6. Sem saber do TDAH, ela colocava tudo na conta da maternidade. A agitação, a irritabilidade e o esgotamento constante que sentia. Quando a Maia era bebê e quando o João Vitor era, você não tinha o diagnóstico ainda de neurodivergência. Você acha que isso teria? Eu engravidei muito cedo, né? Carvei muito jovem. E era normal, mas se eu tivesse descoberto que eu tinha uma neurodivergência, isso teria feito toda a diferença na minha vida. Porque eu teria me visto com um pouco mais de cuidado. Eu teria me visto com um pouco menos de dureza. Eu teria me cobrado menos. Eu teria sido mais justa e gentil comigo. E é isso que eu procuro fazer com meus filhos hoje. A Alana já tinha percebido que a filha mais nova, Maia, tem demonstrado características semelhantes ao TDAH da mãe. E para tentar quebrar o ciclo de diagnóstico tardio, ela já iniciou uma série de investigações médicas. Talvez seja TDAH mesmo, mas ela prefere não se precipitar no diagnóstico. Ainda mais depois de uma pandemia que revirou a rotina das famílias, inclusive das crianças. A gente dá uma pausa na história de Alana, que não se resume ao TDAH. Ela volta no próximo episódio dedicado às maternidades neurodiversas. E antes de retomar a história do Fábio, um recado importante. O cérebro é um grande labirinto neurocognitivo. O diagnóstico de TDAH não é um bingo que aparece quando você completa a cartela de desatenção, inquietude e impulsividade. Às vezes, pode ser só cansaço ou sinal de outra doença. Há diferentes transtornos com sintomas parecidos. Por isso, é preciso uma investigação médica séria, baseada em evidências científicas. Se você se sente identificado com os sintomas relatados, o primeiro passo é conversar com seu médico de confiança. E se a dúvida persistir, ir atrás de mais opiniões médicas. Neurodivergentes, parte 2. Um raro, nada atípico. Nessa temporada, já não é mais spoiler que eu sou uma jornalista com uma doença rara. Tenho uma síndrome rara. Eu não sou uma síndrome rara. Eu sou uma pessoa. Eu acho importante a gente colocar que, para além da doença, existem outras coisas. Essa nossa série veio falando disso. Veio falando das pessoas, das dificuldades delas. E a gente vê que muitas das dificuldades foi de compreensão, foi de acolhimento, foi de empatia. De vez em quando, eu vou nos eventos que o Instituto Vidas Raras realiza. E lá, eu encontrei o Fábio, o marido da Roseli, algumas vezes. Ele costuma ficar nos bastidores, cuidando da esposa, que trabalha no Instituto, e do filhinho de 10 anos. Ele se preocupa com o almoço deles, com os lanchinhos, com distrair o menino, com todas as coisas de bastidores. Mas mesmo ali, Fábio não aparenta ter algo fora do comum. Os chiques que o afligem são cíclicos e costumam estar controlados. A síndrome de Toure, ela mexe com o neurológico, a gente. Quando eu comecei, eu lembro que eu piscava muito, aí depois fazia barulho com a boca, umas coisinhas assim. Mas eu achava que era uma coisa normal, da idade, mas já eram sintomas da síndrome, né? Na última década, uma série de pesquisas científicas começou a chamar a atenção para a subnotificação da síndrome. Em artigo revisado por pares de cientistas e publicados na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos em 2021, a gente encontra a seguinte pergunta. A síndrome de Toure é uma condição rara? O artigo tem um resumo bem objetivo, que se a gente traduz livremente do inglês, com base em sua prevalência, a síndrome de Toure não pode ser considerada uma condição rara. Neste artigo de opinião, no entanto, afirmamos que deve ser considerada uma doença órfã ou negligenciada. A condição de Fábio pode não ser tão mais rara, mas continua com pouca visibilidade. Não à toa, Fábio foi diagnosticado por uma neurologista que participava de um evento sobre doenças raras. A partir daí, a vida do Fabinho mudou. Ele passou a pesquisar mais sobre o assunto e também se aceitar mais. Geralmente é assim. Começa com um tique no olho, depois no ombro, alguma coisinha assim. Aí depois tem, quando é muito grave, é muito forte na pessoa, a pessoa pode até falar palavrão, gritar, do nada assim, tá de boa, do nada começa a gritar, começa a falar palavras assim, bem alto, sabe? Graças a Deus não é o meu caso. O meu é leve, o meu é do meu menino. O meu menino também tem, nós somos leves. Mesmo tendo um quadro dito leve da síndrome, ele conta que sofreu bullying na infância. Por isso, fica aliviado pelo diagnóstico precoce do filho. Do outro lado, se sente pesaroso e não ter descoberto a sua doença bem antes. O diagnóstico meu, realmente, demorou muito e isso trouxe muitas coisas assim, acarretaram muitas coisas da minha vida, né? Quando eu não sabia o que eu tinha. Por exemplo, eu acabei testindo de faculdade, porque junto com o Turrê, você pode ter o TDAH. Eu tinha muita dificuldade em guardar as coisas, em conseguir estudar, em prestar atenção, né? Se você falava uma coisa agora, eu falei, em cinco minutos eu já não estava mais lembrando. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. TDAH? Mas não era Turrê? Na verdade, além de Fábio ser um marido e pai carinhoso, ele também é uma pessoa com doença subdiagnosticada, a síndrome de Turrê e o TDAH. Essa associação de Turrê com outros transtornos comportamentais e psiquiátricos já foi amplamente estudada e comprovada. No artigo Síndrome de Turrê, Aspectos Genéticos Atuais, publicado na revista brasileira Neurociências, os autores explicam que as desordens mais comumente associadas ao Turrê são o transtorno obsessivo compulsivo e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É possível que existam fatores hereditários comuns a essas três condições, apesar da causa ainda ser desconhecida. Em um dos estudos citados na revisão, a associação de Turrê e TDAH em crianças e adolescentes era de 12%. Hoje, eu já não sinto tanta diferença, porque eu aprendi a conviver com isso. Aprendi, mas a gente tem dificuldades maiores, lógico, do que os outros, pelo fato de TDAH, que judia muito da gente, né? Você não consegue guardar bem as coisas. E hoje o mundo te exige que você seja uma pessoa que você estude, que você guarde tudo, que você esteja concentrado 100%. Às vezes eu falo que a minha cabeça parece que ela está 220 ligada, assim, direto. E aqui eu volto para dizer que a temporada só está começando. Teremos mais histórias, como a de Alana... E a do Fábio. E na hora de escrever o roteiro, eu confesso que não foi fácil, pois eu me identifico com essas histórias. Foram décadas de vida, consultas, terapia e laudos, até descobri que a sombra do TDAH era real. E enquanto escrevo, cito que o roteiro não acaba nunca. Aí penso na quantidade de entrevistados e no cronograma de tarefas pela frente. E vem a ansiedade. Afinal, escrever é só o começo. Mas depois do roteiro, a gente ainda tem o trabalho de cortar, montar as entrevistas, fazer a locução, enviar o sonoplasta, revisar, enviar para divulgação, acompanhar a transcrição para livros e torcer para que, no fim, não passe nenhum erro de desatenção. E até aqui, faz parte do trabalho. E é o nosso sujeito, com a ajuda de profissionais, por exemplo, como o Rafael, que está aqui operando o áudio, a equipe funciona bem. Só que, do nada, me vejo formatando a fonte e a cor do texto do roteiro que sequer vai aparecer no produto final. Me canso, bebo água, volto e tenho que reler tudo para voltar de onde parei. Mas aí uma conversa ao fundo da redação me tira da linha. E eu volto a mexer na formatação do texto. No final das contas, o episódio sai no prazo, só que eu percebo o desgaste. Ainda mais quando a sociedade tenta encaixar as peças desse Lego que não precisa ter encaixe, mas sim compreensão e adaptação. Além do TDAH, isso ocorre também com outros transtornos neuropsiquiátricos. Nessa temporada, a gente ouve histórias de pessoas com autismo, síndrome de Savan, autismo com TDAH, altas habilidades, dislexia e tudo junto e misturado. Enquanto retoma o fôlego, quem assume os leões do próximo roteiro é a Pathy. Até lá! Histórias Raras é um podcast da Rádio Agência Nacional apresentada por Patrícia Serrão, responsável pela concepção de pauta, produção e entrevistas. A Simone Magalhães colabora na produção dos episódios. Ela é escrita e dirigida por mim, Leiberson Pedrosa, responsável pela ideia do formato. Eu também participo da apresentação, entrevistas e montagem dos episódios. A edição de roteiro e coordenação de equipe são de Biarco Verde. A sonoplastia e identidade sonora são de José Maria Upardal. Na operação de áudio, Tony Godoy, Rafael Tomás, Rafael Espíndola e Fábio Luiz. E a gente não pode esquecer da Lúcia Safatler, que também ajudou a gente aqui na operação de áudio. Isadora Pimentel colaborou com a gente nesse episódio com a indicação de estudos científicos. Ela faz a voz em inglês do resumo do artigo E a Marisette de Souza é quem lê a versão do resumo livremente traduzida para o português. Liliane Farias e Raíssa Saraiva atuam nas estratégias de publicação e distribuição em redes. A identidade visual e design nesta temporada é de Caroline Ramos. A língua brasileira de sinais, Libras, é interpretada por Neide Lins. O YouTube tem direção de vídeo de Lorena Veras e captação de imagens de Daniel Hiroshi. A edição do vídeo ficou por conta do Felipe Leite e Fernanda Miranda. Esta série tem finalidade jornalística e utilizou trechos de artigos científicos. Os links do material estão disponíveis em bit.ly barra histórias raras 5. A gente também usa dados do CID-11, Classificação Internacional de Doenças, publicado pela Organização Mundial de Saúde. Nasce uma mãe, nasce uma culpada, né? Aí vem lhe e fala, opa, isso eu tenho tratado muito em terapia, porque é desafiado, extremamente desafiado. E ela bebê, como é que você controlava o volume? Como é que controlava o juro? Não controlava. Tô lembrando o choro que não passava, aquele choro de cólica, muito difícil. Tinha horas que parecia que eu tava, eu realmente tava tentando em meltdown e não sabia. Então eu acho que muitas vezes eu entrei em meltdown e não sabia. Eu não acho que culpa materna seja algo natural. Eu acho que isso é completamente introjetado na cabeça das mães. É possível ser uma ótima mãe, essa notícia, né, Thais? Eu não sinto essa culpa materna. Eu sei o que eu tenho capacidade de fazer, eu sei o que eu não tenho capacidade de fazer, eu efetivamente faço o melhor que eu fizer, eu busco as informações de que eu preciso, e se não chegar no resultado, paciência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.